um crime vou deixar explodir que eu quero ver a desgraça acontecendo ela tem muita cor pra ler tem um negócio aberto ali e aí umas putaria ali ó morreu chegamos chegamos pare de gritar não mexa na minha casa se botar um bloco naquela casa eu vou te dar um tapa não sei de nada a galera é foda a galera viu mancha e é uma galera me parece que é um arrastão aqui vagabundo e galera não mexe no baú não vai lá tem umas paradas de diamante aí que foi o conquistei e aí já tá roubando minhas coisas e ela não sai de perto de mim pode não usar a mesa caralho pode não usar a mesa de crepe em tempo não morre calma aqui ó ai machado fica logo chegar logo ostentando e aí tu não pegou isso do baú do root não né peguei não se era meu mano eu vou dar uma voltinha lá no nether pra ver como é que tá a situação lá tudo bem vola meu deus o bicho tá puto comigo vixi o que a gente bateu naquele dia foi exatamente e agora em galera sobrevivo mais forte ai oh ei ei crud vai ter como descendo olha ali bicho o bicho veio pra cá pelo teleporte que? não relaxem aqui o zombie pigma ta em tudo ir pra ai veio tá transportando também ta em tudo ir não ele veio pro portal ah mano vem pra cá não pera ai eu não acredito ta em tudo ir mentira né croz tem muito doido não mas tipo ele ta ele veio pro portal também sim eu to em cima do portal viado eles ta entrando tudo dentro do portal maldade caralho o pior que ta vindo mesmo viado olha o bicho atrás de tu ai Alan vai daqui olha meu deus sai sai mas cara eu to abismo eu não sabia que o bicho vindo o que foi ai eu vou morrer croz to torcendo e postei aqui fora croz vem croz sei como to torcendo por mim não viado to torcendo croz 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 é espionido ta indo ta indo eu dou uma olhadinha no buraco ele saiu correndo que foi Alan ta vindo um monte hahaha eu to com o meu coração viado tu ta onde tu fechou a passagem do é porque eu vi só um olha o bicho em cara dois mas sobe aqui não o bicho ta aqui na porta de casa aqui uuuu eu to aqui dentro ai tu ta aqui é velho parece que não tem que quebrar tua casa aqui quebrar a casa meu parceiro eu vou quebrar você na porrada eu vou quebrar você na porrada o cronico vai deixar o bicho ja vai abre a porta pro cara ai mano iiii iiii peguei aqui peguei aqui peguei aqui viu rude Tô sabendo, vai Ei, Rui, tamo fazendo anti-RP na tua casa aqui, ó Ei, mano, tem cheio de papo aí, foi tão difícil, vai, construir esse negócio E vocês tão tão... Bande-cusão Ah, o problema é os caras que tão lá embaixo, mano Os que tá aqui em cima são de bo... Quer dizer... Que tão em cima aqui são de bo... O problema é os caras que tão lá embaixo, mano Será? Tá pegando fogo, tá vendo lá, mano? A minha casinha, velho Que casa? Nossa, mano, ó, caralho, que tristeza, velho Ai, viu aí? Vocês baldearam a casa toda, mano Baldearam não, que eu ajeitei aqui, mano Eu ajeitei com o cumprinho Vamos ter que expandir essa casa aqui, viu Tá muito picando Vamos criar mais um protótipo de mansão, velho Como é que é? Mano, vamos morar em outro canto, vamos Que esse canto aqui não tá dando certo, não, pô Ok Vamos lá, galera, tô pegando aqui as coisas, viu Vai levar teu baú não, que é pra botar as tuas corras quando chegar lá Verdade, né, mano Não vai levar tua placa, não, mano Me empresta aí, vai lá o machado aí Me empresta o machado aí, vamos levar minha placa Essa aqui também é minha Essa aqui também Essa daqui também Ei, se der pra quebrar esse baú também é meu, viu Pronto Esse baú aqui é teu, é O baú do Rudy não tem nada, velho Ah, eu vou levar meus blocos Ei, Rudy, dá uma palestra aí, vai lá Eu não Pra que isso? Pra que isso, mano? Ih, foi mal, eu gritei, foi mal Pensei que eu tava falando baixo E aí, pegaram tudo aí, equipe Podemos partir Ainda faltou teus diamantes A casa tá pegando o jogo, rapaziada Quê? Rapaziada, tá pegando fogo a casa aqui, velho Deixa eu pegar, ó Foda-se Ali a casa pegando fogo Sobrou só os vidros, ó, Rudy Porque os vidros não pegam fogo, né, mano É, ué Vambora, equipe Tamo na hora de partir Não, peraí Vocês tem um balde aí? Tem um balde aqui dentro do barco aqui, ó Onde ele é beicinho E aí, mano Eu não tenho um barco não, ó Faça O problema é seu O problema é teu, valeu Cabra vulto da festa, rapaz E aí, vamos pra unha, rapaziada Direto aqui, ó Pra carra do caralho Aí, eu chegava Aí, aê Era aqui mesmo Nossa Caraca, que terrino massa, velho Olha essa montanha Olha esses raios de luz Podia gozar dessa montanha aqui, ó Oxi Mano do céu Já tem um orgasmo, já tem um orgasmo, né Tá me vendo? Tô te vendo Caralho, tá... Caralho Rudy, faça aqui, Rudy Faça aqui nesse lugar aqui, Rudy, ó Caralho, mano É muito bonita essa montanha, velho Nossa Olha a vista aqui, Felipe Vem cá Cadê tu? Vem cá, olha essa vista aqui Pera, pera, pera Bonito Oh my... Vai ser aqui, vai ser aqui a casa Vai ser aqui Oh my... Caralho Porra Já vamos planar aqui já, pô Já vamos planar aqui já, ó A casa principal, rapaz, era Vai ser aqui Não é cada um com a sua casa, não Ah, individualista O que que tá fazendo isso? Eu vou cair! Cros, desculpa, cara Calma aí, Cros, não sei como é que eu vou responder nada aqui, não Calma aí, Cros, não se estressa não, cara Ele foi mal, mano Tô morrendo Tá, mas todo mundo até humou, mano Eu pensei que não ia morrer, não, mano Mentira Não, eu não morri, não, pô E aí, Cros, não sabe como eu tô arrependido, mano Desculpa aí, cara Mentiroso Caralho, Rudy Tu vai fazer um prédio, é? Não é mansão Vai ser um andar pra cada um, é? Dá pra um andar, dois andares Não Aqui tem cinco pessoas, parceiro Não, eu tô nem não O problema é seu Eu sou ignorante, Carvalho Isso aqui é minhas coisas, é? Olha atrás, olha atrás, olha atrás, olha atrás Car... Ô, Rudy olhou pra trás Eu tô me tremendo bem aqui Rudy, olha pra trás Deu um negócio verde aí, Rudy Não aplanta não, viu? Não vai sim, não vai, vem sim Bum, aí, ó Dá comida aí, tem comida aí, tem? Tem, tem Dá uma comida assim Amiga, quem que é a comida da casa? Mano, acho que moleque ela é gay mesmo, na moral Vou buscar aquela lava ali, galera, ó Ei, tô chegando aí, vamo... Eu quero lá saber Olha aqui, Felipe Olha pra trás rapidão Olha pra trás rápido Mais rápido ou mais lento? Fica olhando pra trás Agora olha pra frente Tô olhando pra frente, acho Que é minha frente agora Pra cá, pra trás Ah, tá Sabe o que é isso aqui? Rapaz, pelos pixels eu não tô conseguindo entender porra, né? Se você não tá vendo nada Imagina eu com essas imagens de alta definição Então você vai entender agora Uau What the fuck? Que porra de planta é essa, véi? É um bambu, viado É um bambu, baitona Que bambu? Aquele que vinha no teu cu Tô te entendendo não, cara O que você tá tentando fazer aqui, não? Tô tentando entender aqui, mano Ele bota a pedra, quebra a pedra Cai, bota a pedra, quebra a pedra Calma aí, porque tá frio Tá frio? Tá Deixa eu esquentar um pouquinho aqui Não, não, cara Caralho, véi Não tem mais não, mano Eu não sei onde é que tem mais não, véi Esse é pra tu aprender Ei, eu comecei a fazer a mina, né? Vambora Comecei logo aí, pô Comecei logo aí Já começa o que zé, hoje Agora foi o que deu mesmo Já vai, bão Ei, hoje Você quer ser uma mansão, mas ficou pequeno, mano Ahn... Agora eu saquei Eu vou fazer aqui, então Vai fazer a mina, peraí que eu vou fazer contigo aí Eu já tô fazendo aqui, vô Oxi, tá onde, ó Não sabe fazer a mina não Vamos fazer o Itulip Aqui, mano A gente fez ali Cadê? Ah, ele pegando aí, ó A Croce Cheguei aqui, cheguei aqui, cheguei aqui Aí botou ele na montanha aqui já, ó Essa merda Ele vem aqui, pô Vai ser melhor aqui, caralho Ok Tá escuro aí, é, mano? Não, não, não Uma tochinha aí, mano? Não tá escuro, não Ah, tá Aí, ó Ih, é uma dangel Caralho Caralho Ai Vai morrer Que isso? Que ajudou aqui Achei outra passagem aqui Vai morrer Cara, eu não vou precisar Tá muito rápido, Beto É com o arque encantado Ai Matei Mano, vai tomar no c*** Bicho, tá forte demais Ave Maria Foi, reduzido o hit da espada Tu bateu nele um bocado de vez, não foi? Oxe, batada, homem Pois é, não adiantou de nada Aqui, Dully, tá radunado Só mini hit Por isso que tu tem que esperar um pouco Ih, era aí, caralho, namorado Por isso que tu é um profissional no Minecraft Que é puríssimo Acho que eu te admiro, ó, mano É verdade Uma guerra Meu Deus do céu Caralho, deu um creeper Vou morrer Mano, eu vou nascendo Olha a p*** que p*** Vai na baixa da água, viu, menino Ah, droga Olha ele Olha aqui na cama, olha Olha eu aqui, Rude, olha Olha eu aqui, Rude, olha Sim, vamos dormir, é? Salvou, será que? Vai safado, cagão Realmente Eu fico pensando assim Eu sou muito cagado, mano Porque das duas vezes Eu fiz a mina A gente descobriu Eu fiz a mina, olha aí Parece até que foi ele que começou a mina Tá vendo aí, macho, esse cara? Eu macho, eu sou muito profissional, né, mano? Foi tu que começou a mina, então? Eu vou te ver, tá pegando a tua cara Só fico de rapado Por isso que tu é um profissional no Minecraft aqui É puríssimo, acho que eu te admiro, ó, mano Vem aqui, Lipe, vem aqui, vem aqui Olha aqui embaixo, isso aqui é água, né? Não entendi não, tu falou Isso aqui é água e pulou e vai aí É porque eu não achava que isso aqui era obsequio, né? Eu tava vendo tudo bugado Eita, minhão, diamantizão Eu achei mesmo, viado Não, não acredito não, Krois A mina é minha, viu, Krois Eu achei mesmo, viado, eu falei assim Olha o diamantizão Essa mina aqui é minha, viu, Krois Fala de palhaçada aí, viu E aí, Krois, tô com medo de pular aí, ó, mano Tô, vou... Tem nada mesmo, não, tem nada não Mas eu pensei que era diamante Coisa esmeralda Eita, achei... Achei o LombiTec Achou o quê? Socorro, socorro, socorro é a trinta briga 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 de lombriga vai é pau é pau é pode ficar tem que botar tochinha né mano ai que isso porra cross eu tava aqui mas tu não veio atrás não vai botar tochinha vai 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 botar tochinha botar tochinha botou arrombou o balde todinho ai cross não quer dividir essas tochas ai não muito obrigado olha ai cara isso ai quer ser humilde ele ta criando um bote de ferro ai cross eu vou morrer aqui cross vai morrer só a capa da gaita só a capa da gaita não 6 horas e meia depois ta vendo meu nick em sem nick to vendo não pera to vendo to vendo to vendo to vendo to vendo calma ah tu ta aqui e ai cross 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 da um salve ai cross ei meninei sai desgraça ei meninei ai o que tu ta fazendo aqui macho e ai cross me da um ourozinho tem um bichinho desse dai eita porra diamante eita porra diamante eita porra desgraçado lipim vem pra ca god 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 isso aqui é god aqui tem muita coisa que vai ser o gera aqui viu cross vai ser o gera né vai ser o gera né vai fazer um carrinho de rolyman pra não vai poder brincar taca-lhe pau nesse carrinho taca-lhe pau 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 Sem zoeira nenhuma viado É uma bruxa É você satanás Ai ela acertou um bicho Morre rapariga é ruim Tem três diamantes ali Errou Mata aí Caralho vai tá vindo muito zumbi aqui Que porra é esse zumbi da espadinha Ele tá com a parra viado Caralho bate demais Vou morrer Meu Deus do céu Pai de andar Mano já tomei osso Vai tomar não Pera pressão no cara Mano Vou morrer Que isso por estar aqui Onde atleta Mano